Olá pessoal, seja bem-vindo aqui no canal do Diário da Carminha. Bom dia! Gente, é o seguinte, normalmente no calor a gente transpira muito, principalmente homem, eles vão para a academia, vai para o crossfit, para tudo quanto é lugar, com aquelas camisas, camisetas. E eu fiz aqui em casa, até para usar nas camisas, minhas roupas inclusive, um sabãozinho com sabonete, mas é muito fácil, eu ralo, coloco no sol, depois eu bato tudo. É com esse Protex aqui, esse Protex aqui é For Men, ele é 10 horas de combate de odores, é muito assim, ele elimina 99,9 de bactérias. No meu canal aí já tem um sabonete desse estilo aqui, aí no meu canal, mas igual esse aqui, agora é a primeira vez que eu estou fazendo. Então eu vou usar o Protex, eu vou ralar o Protex, bem raladinho, depois eu vou pôr no sol, aí eu vou colocar, ralar também um verde e deixar tudo secando. Então, é muito simples, é fácil de ralar, então nós vamos estar ralando e pôr no sol e eu volto para vocês dar uma olhadinha, que eu acho que para lavar debaixo do braço, aqui, o short, uma mancha mais difícil, nossa, fica com perfume muito gostoso. Então vamos ralar? Olha, aqui eu ralei o sabonete Protex, está aqui, ó, raladinho, já, e agora ralei um vênish em pedrinha, que já está aqui, e agora eu vou ralar um sabonete Lux, por quê? Porque o Protex, ele não tem um cheiro assim, assim, muito gostoso, então o que eu vou fazer? Vou ralar o sabonete Lux para dar um cheirinho gostoso aqui, tá? Depois aqui a gente vai colocar tudo no sol para secar, e depois eu vou estar mostrando para vocês o resultado direitinho. Ah, o sabonete Protex, eu acho que vale a pena, porque vai dar um bom sabão aqui. Aí as crianças que vão jogar bola no campinho, sabe, vem tudo sujo, com mancha, Olha, as crianças veem que veem daquele jeito, aí você vai lavar a camiseta de futebol dele, porque se pôr só na máquina, gente, não limpa, não adianta, eu acho que não limpa. Então tem que passar um pouquinho debaixo do braço, sabão, e esse sabãozinho aqui é próprio para isso. Dá uma esfregadinha no colarinho debaixo do braço, pode pôr na máquina, porque aí não fica com odor, na hora de passar está tranquilo, está tudo certinho, Olha, gente, olha, conversando com vocês, eu já ralei o sabonete. Então eu vou terminar de ralar aqui, aí eu vou misturar tudo, pôr no sol e volto a mostrar. Bom, gente, aqui já está feito. Dois Protex, o sabonete Lux, e um Vanish em tablet, sabãozinho Vanish. Olha, está aqui o Vanish, o sabonete Lux está aqui, e agora nós vamos para o Protex. O que nós vamos fazer aqui? Aqui nós vamos colocar isso aqui tudo no sol. Aí nós vamos bater ele, podemos pôr até um pouco de sabão em pó de coco, e vocês vão ver depois como é que vai ficar esse resultado aqui. Olha, vai dar bastante sabãozinho, viu? Sabonete Protex, mata 99,9 de bactérias. Então aquela criança, alguém, vai, vai jogar futebol, e vem todo daquele jeito, não coloca na máquina não, pega esse sabãozinho depois, dá uma esfregadinha debaixo do braço, aqui no colarinho, aí põe na máquina, sem odor. Roupinha sem odor, pelo contrário, perfumada. Então, gente, eu vou pôr no sol, e depois a gente volta para mostrar o resultado para vocês, tá bom? Um beijo por enquanto. Pessoal, eu deixei o dia inteiro isso aqui secando, ó. Olha, está bem, olha como é que está. Está quebrando de tão seco, ó. Olha. Agora eu vou bater isso aqui no lixificador, com bicarbonato. Três pacotinhos de 50, são 150 gramas. Não, esse aqui tem 80, viu, gente? Mas pode pôr 3,50. 3,50, que é 150 gramas de bicarbonato, que dá muito bem. Então eu vou bater no lixificador e já volto já. Bom, gente, ó aqui, está triturado, ó, sabonetes, né? Se quiser passar na peneira, pode. Agora aqui a gente vai colocar mais um. E a gente vai mexer. E nós vamos pôr o sabor de coco. Eu vou deixar aqui para secar mais ainda. Ficou o dia inteiro aqui no sol. Olha só. Olha que beleza. Está aqui o nosso sabãozinho. Com um sabonete 99,9, antibactericida. E rende, viu, gente? E mais um copinho de sabão de coco. É isso aqui, ó. A receitinha. Eu vou deixar aqui para secar mais um pouco. Está bem seco. Agora eu coloquei o... Olha. Beleza. Agora eu vou pegar um... Ver se eu pego alguma coisa com mancha para fazer o teste para vocês. Bom, com o sabonete Protex, que ele é... Elimina 99,9% das bactérias, gente. Então, ele tem... Ele é um combate de odores por mais ou menos umas 10 horas. Então, nós vamos estar aqui agora. Vou pegar um pouco de sabão aqui. Vou pôr na água. E um pouquinho nessa camiseta suja aqui. Está até velhinha essa camiseta. Então, nós vamos... Eu sempre faço assim, ó. Dou uma olhadinha. É meio ruim para filmar, né? Vou botar aqui. Tem uma meinha também aqui. Meia, olha. Sujinha. Então, nós vamos lavar a meia. Desculpa, gente. O telefone tocou. Bom, então aqui nós estávamos lavando a meia, né? E aí nós vamos lavar essa camiseta aqui. Olha. Ela tira... Lava a manga. Gente, não tem sabão nenhum aqui, não. Só é o sabão que eu acabei de fazer. Vocês vão ver a cor dessa manga aqui. Vamos lá ver. Olha, nem vou esfregar muito, porque nós estamos... Vamos lá ver. Vamos ver. Uma camiseta velha. Ó. Olha. Olha a camiseta, a manga da camiseta que eu lavei. Olha aqui, ó. Olha a cor. Vamos ver? E uma delícia o perfume, viu, gente? Olha só. Agora vamos ver a meia. Essa meia está... Bem que é ardida. Nem vou esfregar muito, não, porque... Tô mais pra demonstrar, né? Satisfatório, viu, gente? É muito bom esse sabão. Olha. Meinha. A meinha. Olha só. E a camiseta. Ai, agora eu já... Olha aqui. E a camiseta branca. As mangas. Deixa eu orientar as mangas que eu lavei. Olha a diferença. Olha. Aqui e aqui. Olha aqui e aqui. E olha... A menina. Olha que branquinha que ficou, gente. Tá aí. Espero que vocês gostem. E além de limpar a roupa, ela vai deixar... Olha a espuma que tá isso aqui. Ela vai... É... Deixar não só tirar o odor... Da camiseta. Como... Como ela vai clarear também a roupa. Certo? Porque... Tô procurando mais uma sujeira mais encardida aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha. Olha aqui. Esse miolo. Tá vendo? Tá aqui, gente. Olha. Eu espero que vocês gostem. É... É o nosso sabão antibactericida. Com protex. Então, vai tá aí no link aí. Todo direitinho do jeito que eu fiz. E ficou assim... Espetacular, gente. Olha só... Que maravilha que ficou esse sabão. Ficou muito bom. Olha. Muito bom. Eu espero que vocês gostem, viu, gente? Se inscreva aí no meu canal. No Diário da Carminha. Exclamação. Vou ficar super feliz. E espero que vocês gostem aqui da minha dica de hoje. Um grande beijo. E... Se gostar, me dá um ok. Beijão, gente. Fica com Deus.